O repórter 10 vai chegar até Santa Maria, Parque Alferraz, mais homicídio na capital e o repórter 10 vai chegar no local. O repórter 10 agora se encontra aqui em Zona Norte, região do Parque Alferraz. E as informações é que esse rapaz que se encontra aqui, Francisco Marques, vinha dali. O local onde está a viatura, a viatura da perícia, vinha caminhando, quando dois indivíduos vieram nessa avenida aqui. Chegaram de motocicleta, pararam a moto e pelos tiros, a gente já contou, foram seis tiros que atingiu Francisco Marques. Os moradores disseram que ele era um cidadão, tinha família, mas aí há três meses atrás ele caiu no mundo da droga, como relatam aqui os moradores que conhecem aqui. Aí ele vinha caminhando quando ele foi surpreendido pelos caras que vieram de moto. Pararam a motocicleta aqui, dois numa moto, os moradores aqui ouviram os tiros na hora. Eu ouvi quatro, não teve gente que disse que foi mais, eu ouvi quatro. A senhora mora longe daqui? Um pouco distante. Mas a senhora sim mesmo ainda ouviu os tiros? Ouvi. E a senhora imaginou que era até um membro da família, né? É, porque a gente pensa na mesma hora na pessoa da família da gente. Tinha muita gente na hora dos tiros aqui? Olha, aqui de domingo, aqui é uma feira, aqui estava lotado. Aqui é uma feira? É uma feira, estava lotado de gente na hora do acontecimento. Você acha que isso aí foi acerto de conta, já que... Não sei. Porque já que ele era uma boa pessoa, não era para ter nenhum índice. Ele só gostava de tomar a pinga dele no seu domingo ali, né? Era um dois... Só está pelo aqui, ele. Você chegou a ouvir o tiro? Não cheguei não. A área está isolada, está aqui, a área isolada aqui pela polícia militar. O pessoal da perícia, já o pessoal da delegacia de homicídio acaba de chegar no local. E a gente já assistindo mais um flagrante do Repórter 10.